Música Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World Estamos aqui na ilha do Jurassic Park 3, deixa eu mostrar pra vocês essa ilha aqui vermelha e branca né A última que a gente abre, e vamos fazer aí os mini kits né, os mini kits da primeira parte que é local de pouso A primeira parte é local de pouso, eu acho que não é né, gaiola, mas vamos fazer isso aqui tá bom, se tiver fora de ordem me desculpe Vamos aqui, o local do pouso, eu acho que não é, calma aí, deixa eu ver aqui Estação de cruzamento não é, espinossauro, Eric Kirby, gaiola, é eu acho que é aqui mesmo A primeira, vamos fazer aí os mini kits de local de pouso, eu já tenho aqui um mini kit referente a fuga do espinossauro Mas não tem problema, eu mostro pra vocês como faz pra pegar caso você não tenha Esse aí que eu tenho é, acho que todo mundo tem porque ele se pega sozinho né É bem louco até, se você errar tudo ainda assim você consegue esse mini kit Vamos lá, vamos começar aqui com o local de pouso, a gente vai ter 7 mini kits É uma chuva de mini kits Firmeza Já no comecinho, a gente vai pegar a nossa Lex Murphy querida aqui E vamos mandar pra cá Ah não, não é Lex Murphy não, é o Dilophosaurus, achei que era pra quebrar o vidro, me enganei Então vamos lá, Dilophosaurus, a gente vai quebrar aqui Já vai dropar ali o nosso primeiro mini kit, beleza? Vamos agora usar aqui a Murphy, que já tava na mão Pra segurar aqui No que ela puxar a porta vai vir o segundo mini kit Cadê? Monta aí querida Tá, subindo aqui A gente tem uns compsognatos e tal E ali a gente tem um tanque com um alvo, tá vendo? Vamos usar qualquer personagem que tenha uma arma que atire aqui E tá lá o primeiro de 3 tanques Vamos procurar os outros tanques e depois a gente volta aqui Pra ver se tem mais alguma coisa Eu acho que não tem não, só tem um âmbar ali Ali, o segundo tanque tá aqui Opa 2 de 3 E Aqui no final a gente vai encontrar Compsognatos assassinos E o último tanque ali Certo? Atirou no último Pegou o terceiro mini kit Aqui a gente usa o Alan ou o Owen Qualquer um que tem a faquinha pra cortar aqui Ele vai cortar Dando acesso a gente Ô meu Deus Dando acesso a Parar aí gente O quarto mini kit Minha contagem tá bichada gente Não ligue, não ligue Beleza Aqui é muito simples também Você vai precisar de um personagem que tenha aquela ferramenta vermelha de arrombar No caso eu vou usar o Carlons Cortou aqui Usa qualquer um que enxergue no escuro Que tenha as ferramentas de olhar no escuro No caso eu vou usar o time aqui que tem o óculos de visão noturna Mas pode usar o Malcom Ou o Josh Ih, fiquei preso E tá lá o quinto mini kit Beleza? Ainda tem mais dois aqui Vamos avançando aqui que eles já vão aparecer Beleza, vamos pra parte de baixo aqui da fase Desce tudo, desce Desce E em algum lugar aqui tem uma Uma trilha daquela de cheiro de Velociraptor Que você vai cheirando e vai seguindo Não achei Bom, então, tanto faz Ó, quebra isso aqui Ah, achei Quebra essa lixeirinha Vamos usar o Velociraptor agora Cadê? Aqui Vamos seguir a trilha Daqui pra cá Cadê? 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 Daqui pra aqui Ah, essa não foi rápida Ele vai cavar Com ele mesmo você monta aqui O mini kit Beleza? Ainda tem mais um aqui nessa parte Que a gente vai pegar agora Ah tá, lembrei Esse aqui é o seguinte Sabia que tinha que voltar pra cá Vamos pegar o personagem do time Ou qualquer personagem pequeno Que consiga passar nessa abertura aqui E vamos entrar aqui Nossa, que rápido que foi Pra pegar esses aqui Beleza, aqui dentro vai ter um computador Onde com o Alex a gente consegue Hackear A gente tem que clicar nos aviõezinhos aqui Ó Meio rápido a hora que eles aparecerem Aqui Aí Clica nos aviõezinhos Com o botão X aí Ou sei lá Se tiver no Playstation Eu não sei qual botão E vai passar um avião E dropar ele pra você O mini kit De número Sete Isso Beleza Agora na próxima fase Tem mais três Que eu vou mostrar pra vocês Como pega Não tem segredo É suave Vamos pra lá Beleza Vou até pausar aqui Porque essa parte As coisas acontecem muito rápidas Bom Eu já tenho um mini kit daqui Mas acho que todo mundo Que fez essa fase tem Porque tem um bug Que eu vou mostrar pra vocês Em todo caso Fica já com o personagem Do lado direito Da tela Que é onde O mini kit Que a gente vai pegar Vai aparecer Tá bom Vamos lá Aqui ó Deixa eu ir um pouquinho Pra esquerda Cadê Cadê Aqui Tá vendo isso aqui Que eu quebrei 1 barra 3 Isso aí é referente Ao mini kit Só que se você passar Direto e não quebrar O dinossaurão Que vem atrás Quebra pra você E você acabar pegando De qualquer jeito O mini kit Beleza Bom Agora vamos Tudo pra direita Que o mini kit Vai passar rápido Aqui ó Aí Beleza Esse aí É o mini kit De número 8 O outro é bem Embaçado de pegar Não se preocupem Em quebrar os ossinhos Tá Se eu achar aqui Eu vou quebrar Mas também Não é o A nossa missão Fica aqui pra Ó Já quebrei mais um ali Sem nem olhar Fica aqui pro lado direito Que você vai subir Uma rampinha Cadê Não sei qual O momento Certo Mas vai ficando Pra direita Vai ficando Pra direita Que você vai Precisa subir E pegar Uma outra rampinha Ali ó Viu ali que deu Um 3 barra 3 Se eu já não tivesse Um mini kit Eu teria pego ele agora Agora aqui Aí Pegou a rampinha Tá lá O décimo mini kit Dos 10 Beleza E aí tem outros ossinhos Aqui ó Que você pode quebrar E Sei lá Enfim Vale nem Ó lá Tem outro ali Não vale nem a pena Ficar perdendo tempo Com esse 1 aqui Porque Eu acho que esse 1 Que eu tinha Todo mundo vai conseguir pegar Beleza Eu vou Não vou terminar a fase não Vou voltar pra ilha Não esquece de salvar e sair Se você for fazer o mesmo Senão perde o progresso Beleza Esses foram aí Os 9 mini kits e meio Dessa fase Espero que tenha ajudado Espero que não seja confusa A minha explicação É Especialmente nessa segunda parte Onde passa tudo muito rápido Mas acho que É tranquilo Você vai conseguir Se não conseguir Da primeira Vai tentando Que você consegue Vamos ver aqui O que a gente montou Ah é Aquele Aquele dinossauro punk Beleza Com esse mini kit completo Você desbloqueia aí O Dinossauro ossudo Aí pra você jogar Com ele No modo livre Tá ligado É muito legal E é isso Se você é inscrito no canal Muito obrigado Mais uma vez De coração Vocês são demais Os inscritos Pelos comentários Os compartilhamentos E tudo mais Se você ainda não é inscrito Dá uma olhada lá no canal Desde o Atari Mais de 1700 vídeos No único canal Especializado em jogos Lego do Brasil É moleque Não é brinquedo não Não é brinquedo não é brinquedo